Nós até agora vimos as características de um bom empreendedor. Agora nós vamos nos aprofundar um pouco naquilo que nós já falamos, né? Que é importante não só buscar uma oportunidade, não só ter todas aquelas características, mas colocar a ponta do lápis no papel e começar a planejar o nosso negócio. Ok, gente? Primeiro, como é que eu começo o planejamento do meu negócio? Primeiro eu começo identificando o meu cliente. Identifique o seu cliente. Quem é o meu cliente? Tá? É o rapaz da esquina? É a garota lá da outra rua? São as empresas da minha cidade, da minha região, do meu estado, do país? É na web? Se for na web, qual é o perfil do internauta? Porque muita gente pensa que web é para ganhar o mundo. Ledo engano. Dependendo do teu produto, você vai conseguir uma fatia socioeconômica dos internautas na web. Então, qual é o teu cliente? Sem isso você não vai chegar longe. Você vai se perder no foco do seu produto. Tá bom? Quais são os recursos necessários? O que é que eu preciso para planejar? O que é que eu preciso para fazer o meu negócio moer? O meu negócio dar certo. Quais são os recursos? Preciso de investimento? Capital, de giro? Preciso de quê? Equipamentos? Software? Internet? Eu preciso de pessoas? Que pessoas? Quais são as minhas despesas mensais? O que é que eu vou gastar por mês? Nos Estados Unidos não se planeja assim não, viu? Os Estados Unidos é o primeiro país mais empreendedor do mundo. O Brasil é o segundo, sabia disso? Pois é. A diferença é que lá, para cada nova ideia, tem 4, 5 investidores querendo pagar para você, para você implementar a sua ideia. Aqui, para cada nova ideia, tem 4, 5 bancos correndo de você. Certo? Ok? Para com medo de levar um calote. Essa é a diferença, porque não há dinheiro nesse país. Não há dinheiro. O que é uma dificuldade, pode ser uma oportunidade. Por não haver dinheiro, isso faz com que nossos empreendedores sejam muito mais criativos do que os americanos. Ah, muito mais. Muito mais. Então, em vez de planejar o ano, precisamos planejar o mês. É aquela continha de padaria. Vai entrar quanto, vai sair quanto? Vai sobrar quanto? Mês a mês. Faça uma simulação e coloque margem de erro. Como é que é a margem de erro de um bom empreendedor, de um bom empresário? Sempre puxe para baixo a sua receita e para a estratosfera da sua despesa. Não na execução, mas no planejamento. Porque se você errar de muito feio, errar muito, ótimo, melhor para você. Qualquer erro aí vai virar lucro. Agora, se você fizer o contrário, qualquer erro vai virar prejuízo mais tarde. Ok? Então, qual é a minha despesa mensal? Quanto vai entrar? Quanto vai sair? Sair é fácil calcular. Difícil saber quanto vai entrar. Como dizem, disse um grande amigo meu, Aloysio Sotero, as despesas sempre são fixas. A receita sempre é incerta. Despesas a gente sabe calcular. O problema é calcular a receita. Complicado. Por isso que a gente tem que estimar sempre para mais. E os investimentos? Qual que é o dinheiro que eu preciso para conseguir mover o meu negócio? Preciso comprar quanto de equipamento? Quanto de dinheiro? Até para saber se o dinheiro que eu tenho é suficiente. Ou se eu vou ter que recorrer aos bancos. Aqui é correr dentro dos bancos. Não é recorrer. Está certo? Mas é importante saber se você vai entrar com o capital próprio, ou com o capital de terceiro. Ou com o capital societário de terceiro. Se você precisar captar. Se você não tem cacife para tirar um dinheiro no banco. Se você não tem cacife para ter um dinheiro, um imóvel para vender. Então você vai ter que buscar um sócio. Um sócio capitalista. Que consiga bancar aquele negócio. Se não, aquela oportunidade, aquela ideia, não vai passar de ser mais uma ideia no seu arquivinho lá do Word. Das grandes ideias que você teve na sua vida. Ok? Então, qual é o investimento necessário para fazer o seu negócio dar certo? E veja, gente. Aí tem um grande problema que eu queria também levantar para vocês. Típico do empresário brasileiro. O empresário brasileiro é o seguinte. Para montar esse negócio tem que ter 500 mil reais. Mas como eu sou brasileiro, e eu sei que eu posso dar um jeitinho em tudo. Então, na verdade, esse item aqui não precisa, porque eu me viro com a caçamba velha que eu tenho lá do meu pai. Aqui eu também me viro com não sei o que da onde. Aqui eu me viro assim. Aqui eu vou assumir o risco, não vou colocar. O que é que ele faz? Ele transforma 500 mil e 50 mil. E dá certo, David. Pior que dá certo. Só que o problema é que essa redução do investimento vai ter consequências da frente. Ou perda de qualidade, que vai acarretar em perda de clientes, ou em muita dor de cabeça com bancos. Porque se você errar, meu amigo, você vai ter que entrar em banco e eles vão correr de vocês ou você correr deles. Não tem jeito. Está certo? Então, não esqueçam. Calcular o investimento correto é muito importante. Eu sei que Tati tem algumas perguntas. Só um minutinho, Tati. E qual o capital de giro? Capital de giro não é investimento, gente. Capital de giro é diferente de investimento. Qual é a diferença de capital de giro e investimento? Investimento são os recursos financeiros e econômicos, que é diferente uma coisa da outra. Vocês vão aprender isso depois no modo de contabilidade. Uma coisa é econômica, outra coisa é financeiro. Financeiro é dinheiro e caixa. É econômico? É equipamento. É ativos que podem transformar equipamentos em dinheiro. Mas, onde é que eu quero chegar? Além do investimento necessário para adquirir o insumo de entrada do seu negócio, você precisa ter um capital guardado para a margem de erro. Ou seja, para segurar o seu negócio se, por acaso, você demorar seis meses sem ter receita alguma. Quando eu digo alguma, é alguma mesmo. Sem nada. Então, dependendo do tipo de serviço, do tipo de negócio, se for um serviço, se fala em seis meses, né? Para segurar o custo fixo. Se for um negócio, um comércio, fala-se em estoque inicial, né? Então, você tem um investimento para construir, para reformar, para alugar a sede, pagar royalties, se for uma franquia. Mas, tem que ter um dinheiro para segurar aquele trem durante seis meses sem faturar nada. Ainda que você fature alguma coisa. Sem esse capital de giro, gente, é uma morte anunciada. Não que não pode dar certo. Mas, você vai ter muitos problemas. Tatiana. Vamos lá. O Paulo Caruaru diz o seguinte. Reexaminar pressuposições críticas, se elas são apropriadas. Planejamento. Fundamentar-se em teorias que deram certo e conhecer os erros para não cometê-los. E ter sempre um plano B. Foi um comentário do aluno Cosme, do Paulo Caruaru. E, para que dê certo, é necessário ter organização. É preciso preparar o terreno para uma boa colheita. Exatamente. E o Cosme falou de uma coisa importante, esse plano B. É a válvula de escape, a janela de fuga, a porta para correr no incêndio. É importante, gente. É importante. E o capital de giro vai bem nesse sentido. O capital de giro é o seu plano B. É o que vai segurar o seu negócio se ele não der certo nos X primeiros meses. Tá bom? E aí, vem uma decisão muito difícil de se tomar. Muito difícil. Eu, particularmente, já apanhei muito com isso no passado e me arrependi. Mas o pior é que é muito difícil você chegar a essa conclusão, essa maturidade empresarial. Compare um negócio com um Boeing que está na cabecilha de uma pista para decolar. Então, o piloto começa a regular os instrumentos. Liga o motor 1, liga o motor 2, motor 3, motor 4. Quatro turbinas acesas e ligadas. E o Boeing começa a andar. O Boeing começa a andar. E já percorreu. Começa a acelerar. Percorre metade da pista. Quando chega na metade da pista, o piloto sente que algo está errado. Olha para o lado, tem uma turbina pegando fogo. Como ele está na metade da pista, o que é que ele faz? Ele liga o reverso. Desliga o motor que está pegando fogo. E para o Boeing antes dele decolar. Agora, isto tem que ser detectado até metade da pista. Passou da metade da pista, gente? Quando o empresário já está endividadíssimo. Quando o empresário já está comprometido com mil pessoas, com mil empresas. Então, não adianta. Você tem que decolar de todo jeito. Então, este é o pulo do gato. Saber fechar o negócio na hora certa. Tirar partido do capital de giro. Então, o seu capital de giro tem que segurar a sua empresa até o momento em que você consegue fechá-la sem cicatrizes. É uma decisão difícil a ser tomada. Mas você tem que pensar nisso. É o plano B do nosso querido Cosme, de Caruaru. Está certíssimo, Cosme. Tati, mais alguma coisa? Temos aqui, do Polo Sapé. Para dar certo, você tem que saber o que vai acontecer se der errado. Exatamente. Exatamente. É o capital de giro. O que é que pode acontecer se der errado? É eu pagar os custos de ter aquele trem aceso lá, andando, sem receita. E, óbvio, o dinheiro tem que dar até você parar o trem totalmente. E parou o trem, gente. Quando parar o trem mesmo, fechou o negócio, você não é um fracassado. Você apenas tentou. Não deu certo. E você vai tentar novamente. Claro que não com o mesmo negócio. Com outro negócio. Ou o mesmo negócio, corrigindo as falhas que você cometeu. Ok? Vamos caminhando. Item 6. Quais são os seus anseios? Coloque os seus anseios no planejamento do seu negócio. Qual é o meu anseio? O que é que eu quero para o meu negócio? Se o meu planejamento não estiver enquadrado nos meus anseios, algo está errado. E, para finalizar, como funciona esse negócio? Não entre no negócio sem você saber 200% de como funciona esse negócio. Mesmo que você retarde o seu projeto em um ano, dois anos. Eu sei que tem oportunidades que não ficam aí esperando toda hora. Mas é loucura aproveitar uma oportunidade agora, sem planejamento, sem saber como funciona o negócio, só porque é uma oportunidade agora.